Hoje é o dia das crianças Hoje é dia de esperança Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegar A brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegar A brincadeira nunca vai parar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegar A brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegar A brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegar A brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegar A brincadeira nunca vai parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh